O Aeroporto Internacional de Londres, um dos mais movimentados do mundo, pediu para que as empresas aéreas parem de vender passagens. Nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, tem as informações. Ana, boa tarde. É um pedido muito radical esse, né? Qual o motivo? Mais uma consequência desse caos aéreo. Bom dia pra você, Mariana. Verão aqui na Europa, muitos passageiros, poucos funcionários nas companhias aéreas e também nos aeroportos, consequência também da pandemia. O principal aeroporto de Londres, então, decidiu limitar o número de passageiros de 125 mil para 100 mil. É uma situação que se repete por toda a Europa, como é o caso aqui de Portugal, no principal aeroporto onde nós estamos nesse momento, aqui de Lisboa. Muito movimento, cancelamento de voos, atrasos. Essa retomada do turismo vem acontecendo no continente, mas tem um outro problema também. Hotéis e restaurantes agora sentem a falta também de trabalhadores e começam a disputar funcionários. O fim das restrições da pandemia trouxe um novo boom para o turismo na Europa. Os aeroportos, que ainda estavam assim, com os sagões vazios, agora estão desse jeito, lotados. É a vida voltando ao normal aos poucos. Mas com a crescente demanda também veio um problema. Faltam funcionários para trabalhar em bares, restaurantes e hotéis. A Mari Viene, que é dona de um tradicional restaurante em Madri, na Espanha, está aliviada por ter a casa cheia depois da pandemia. Só que agora, ela enfrenta outra dor de cabeça. Estamos em uma crise de garçons. E se ficarmos sem esses profissionais, não teremos mais bares. Não estamos abrindo durante a semana porque não temos trabalhadores, diz esse outro proprietário. Para conseguir suprir a demanda de clientes, vale quase tudo. Não precisa apresentar currículo e nem ao menos ter uma experiência anterior na função. Tanto o setor de hotelaria como o de restaurantes costumam pagar baixos salários aqui em Portugal e também na Espanha. Fazendo com que os jovens procurem outras áreas. Um outro fator importante para essa baixa demanda de profissionais é o envelhecimento da população. Em Portugal, a população idosa aumentou ao longo dos anos. E com menos jovens para trabalhar, o país flexibilizou a entrada de imigrantes no país. E com menos jovens para trabalhar, o país flexibilizou a entrada de imigrantes no país.